É, ele passou por fortes turbulências, você vê que o animal, como o motor de ouro, voltou de cima da mão. Mas o outro teve um desempenho homogêneo, esse não, ele foi variando os bolos, fez o movimento de rotação, de translação ao mesmo tempo, assim como faz a terra. Vamos ver os números. Não me torce com o boiadeiro daqui, não grito pra ele, eu vi. Abre o muro da Christian Limeira, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Não me torce com o boiadeiro daqui, não grito pra ele, eu vi. Não, cara, a torcida vai à loucura. Olha que grande apresentação, facilmente perceptível, que ele teve total domínio da situação. Olha lá, corpo ereto, na perpétua do ar em relação ao fio do lobo do animal. Boa movimentação de braço, junto à corda. Grande apresentação, vamos ver a leitura dos nossos juízes. Oi, 37.75. É Nilton Batista de Sousa. Ele que apresentou o assunto é o nosso Zanápolis. Animal Fulac, o velho, agora no Washington, ele já tem quatro carros, 19 motos. Ele é o pai do João Vido, ele é o pai do João Vido. Campeão em Colorado, em Carneirinho, comigo lá também. Já foi campeão americana, é o do dia. Alô, Regi. Laga o índio, aberta uns acompanhando essa montanha que vai produzir, Regi. É portanto, vamos ir no clipe. A gente, eu não pra ele, vai não saber, Nilton Batista, é uma fé. É uma fiela, abriu. Ah, o botão pra ver, consegue, vai parar no dia. Não faltava um boi. Acabou cair, tomou a corda, vem, 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 Turola. E o estado é o cima. Parou, 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 parou. Vamos fazer barulho, quem gostou. E o buracão mais charmoso do Anas Minas Gerais pega rolo, aplaude no time, porque ele faz uma grande passada, manda essa pro Valmir mesmo na nossa diretoria. Onde ele teve, gente, na barriga desse touro. É muita técnica, um cowboy de muita competência, um cowboy de muito foco, fé. E vence, deu só de segundos na contramão dele. O touro girando e ele acompanhando o batipau do meu time. O ano passado foi vice-campeão da Esporama. Esse ano que é o título de qualquer maneira. Aguardando a nota, julgamento de Donizete Ferreira e Marquinhos Paraguai. Aguardando o campeão nacional pela Liga. É, esse menino, ele entrou nesse ráudio, ocupando a quinta colocação. E ele continua invicto, não caiu de nada. Você vê que o menino reage muito bem aos movimentos do Marroco. Quando o animal roda pro lado contrário da mão, aumenta o grau de dificuldade. O animal muito bom de pulgo, varia os pulgos. Ele chega até a tomar espalangada lá. Vamos ver a leitura dos nossos juízes. 88.25 Quem é a última da noite? Pega a última da semifinal. E aí ele entrou nesse quarto áudio hoje aqui classificado em décimo lugar. Olha como é que o touro levanta muito a carucla, fica do primeiro pulo quase que a 90 graus. Ele demorou um pouquinho pra rodar, mas quando rodou foi em cima da mão dele. Olha o jogo de braço, perfeito. Isso ajuda a protrapõe muito o peso do Marroco. Vamos ver os números. Nós somos ACR. E aí E aí